Olá, meu nome é Fábio, eu sou proprietário da Starcoveículos aqui em Porto Alegre, já estamos com a loja aí completando três anos, tá? Eu venho do mercado financeiro, 22 anos de mercado financeiro, tá? Aonde já tem um trabalho muito grande em cima de carteira de clientes, aonde a gente trabalha muito pós-venda com cliente, tá? Nosso objetivo é ter produtos de qualidade e sempre focando com o cliente, aonde ele vai ter produto e vai ter um retorno da nossa loja, do pós-vendas, dentro do prazo estimulado de garantia, aonde ele vai ter um carro de qualidade. Então, assim, hoje, se vocês analisarem todos os nossos estoques aqui, todos os carros são carros já todos revisados, carro com qualidade e procedência, aonde tem a garantia, às vezes garantia de fábrica e própria garantia da loja também, tá bom? Hoje, depois que a gente abriu a loja, acredito que vinte dias depois, eu contratei o Revenda Mais, aonde mudou totalmente a gestão da empresa, tá? Porque a gente tem controle, a gente tem controle de estoque, gestão de sites, tudo modificou. Hoje eu tenho um, pelo meu celular, eu consigo ter um controle total de todos os carros que entram e que saem dentro da loja. Depois que a gente contratou o Revenda Mais, tanto com a gestão de documentos, aonde a gente tem um controle de contratos, a procurações, isso facilitou a vida. Hoje você, em questão de três minutos, você já tem um contrato, um carro vendido, com procuração específica, tudo direitinho. Gente, não sei o que que seria da nossa vida sem o Revenda Mais. Pessoal, como eu tava falando do início, eu tenho vinte e dois anos de mercado financeiro, e eu trabalhava muito com controle, gestão, e depois que eu descobri o Revenda Mais, e sem o Revenda Mais, eu não sei o que seria da minha empresa hoje, porque eu preciso ter controle, gestão, e com o Revenda Mais você tem tudo isso. Você, lojista, que hoje trabalha sem o Revenda Mais, gente, procurem eles, porque hoje você, sem o Revenda Mais, você não vai ter esse controle, esse controle de documentação, agilidade dos processos, controle do teu estoque, interlegação com outros sites, então assim, você tá perdendo tempo e dinheiro. Procure o pessoal do Revenda Mais, que você, a sua vida vai melhorar 100%.